Salve, salve, galera! Tudo certo por aí? Espero que sim, eu sou o Márcio Oliveira, bem-vindos aqui no canal Play Android e hoje, mais uma dica pra vocês. É o seguinte, hoje eu vou mostrar pra vocês uma forma de editar fotos aí no seu smartphone através de inteligência artificial. É, você vai utilizar inteligência artificial como base para editar suas fotos aí. Tá gostando da ideia, meu brother, minha brother? Então, deixa o like ali pra gente, não custa nada, não custa nada. E se você é novo por aqui, se inscreva e seja feliz aqui no canal Play Android. Bom, é o seguinte, sem mais delongas, vamos começar logo aqui o procedimento que eu sei que vocês querem ver, não é verdade? Então, vem comigo. Celular aqui, aí, bacaninha, wallpaper da hora, né? Gostou? Encontrei ele no aplicativo WowCraft. WowCraft, patrocina nós aí, né? Quantas vezes já não te indiquei aqui? Bom, seguinte então, vamos lá. Esse aqui é o aplicativo que a gente vai utilizar, que é o iCute, que já está instalado ali, como vocês podem ver. Ele está grátis no Google Play Store, não tem propaganda. É um aplicativo que eu super recomendo pra vocês. Olha só, vou abrir aqui. Bacana, pessoal. Esse aqui é a cara do aplicativo, como vocês podem ver. Você pode utilizar a câmera pra tirar uma selfie ou uma foto aí de alguma paisagem pra você fazer a edição aqui. Ou pode usar as fotos da sua galeria também. Existem essas duas opções aqui. Eu acho que eu vou tirar uma selfie aqui. Então, vou utilizar a câmera frontal aqui. Vamos lá, abrindo aqui a câmera. Ok, é sempre essa câmera que eu uso. Bacana. Então, vou tirar uma selfie aqui pra gente fazer a edição. Bacana? Vai ser essa aqui, então. Show de bola. Tirei a selfie aqui. Então, confirma aqui a foto. Aguarda aqui o procedimento. O procedimento, ela vai ser encaminhada aqui para o aplicativo. Ok, pessoal. Olha só como vocês podem observar aqui. A inteligência artificial já começou a fazer o trabalho dela aqui. Olha só. Ela já consegue identificar o fundo da minha foto e consegue identificar o objeto. Que, no caso, o objeto é a minha pessoa. Pra vocês terem uma noção. Clicando aqui nessa opção que eu estou te mostrando aí, ó. Clica ali, ó. Esse é o objeto principal da foto. Eu, né? Claro. Olha só. Então, beleza. Confirma aqui. Agora, pra vocês entenderem. Eu quero editar o meu fundo. Tá ok? Então, eu clico aqui em fundo. E agora, eu posso usar os filtros aqui lá no fundo. Olha só pra vocês verem, ó. Posso modificar os filtros lá do fundo. Olha lá, ó. Modificar as cores lá, ó. Estão vendo? Está modificando lá o fundo da minha foto. Usando a inteligência artificial aqui pra identificar o fundo. Bacana, né? Olha só. Existem vários fundos aqui. Vários fundos, não. Vários filtros pra me utilizar aqui no meu fundo. Inclusive, preto e branco aqui, ó. Vamos usar o preto e branco aqui, o fundo preto e branco. Bacana. Agora, eu quero usar um filtro somente na minha pessoa. O que eu faço? Eu clico aqui em objeto. E agora, eu utilizo o filtro aqui na minha pessoa. Olha só como vocês podem ver. São vários filtros. Tá ok? Vários, vários, vários. Caso você queira editar um filtro, é só você tocar duas vezes sobre o filtro. Tá ok? Ó. Clica duas vezes sobre o filtro. Já vai aparecer ali a barra de intensidade do filtro pra você tá colocando menos intensidade e mais intensidade daquele filtro selecionado. Bacana? Legal, né? Olha só. Então, são esses os filtros aqui. Super legal. Deixa eu achar um filtro bacana aqui. Bem forte. Bem forte. Esse aqui, ó. Deixa eu clicar. Aí, garotão. Beleza. Usei esse filtro aqui. Bacana. E daí, vamos ver. Tem mais opções de editar? Aqui tem. Então, clique em editar. E aqui você pode fazer o que também que você pode fazer aqui? Você pode aumentar o contraste da sua imagem. Olha só. Vou aumentar o contraste aqui, ó. No caso, ele tá no objeto. Tá selecionado o objeto. Tá? Posso aumentar o contraste. Bacana. Posso aumentar o brilho também. Sem beoseira. Sem beoseira. Posso saturar a minha cor. Colocar mais saturação aqui em mim, no caso. E posso usar o borrão. O que é esse borrão? É aquela imagem embaçado. Embaçado fundo. Você pode embaçar aqui. Borrar o objeto, que é eu no caso. Ou pode borrar o fundo. Ficaria legal se borrasse o fundo, né? Então, vamos lá. Vou usar tipo uma imagem retrato. Então, clico lá no fundo. Olha só. E uso o borrão aqui. E eu posso borrar lá o fundo. Olha lá. Ficou embaçadinho. Deu destaque somente para o objeto, que no caso sou eu. Então, clica aqui. Bacana. Pronto. Essas que são as formas de editar. Olha só como que estava antes. Vejam só como estava antes. Antes estava assim a minha foto, quando chegou aqui no aplicativo. E quando terminei a minha edição, ficou assim, 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 assim. Daí salvo aqui. Olha só. Esse aplicativo tem uma parte interessante aqui. Se você já quiser mandar essa foto direto para o Instagram, ele vai selecionar algumas tags automáticas aqui para você estar utilizando no seu Instagram. Olha só que bacana, né? Com isso você pode receber mais visualizações na sua foto. Tá ok? Então, se você quiser publicar no Instagram, já tem o botão ali para publicar. Se você quiser guardar aí no seu smartphone, você clica aqui na casinha. E se você quiser compartilhar com algum amigo, com alguma pessoa, só clicar naquela setinha ali. E você pode estar compartilhando aí com suas redes sociais. Bacana. O que vocês acharam do garotão? Ficou bacana, né? Então, essa é uma forma de fazer edições de imagens das suas fotos com inteligência artificial. Bacana. Gostei. Aplicativinho, ó. É isso. Eu espero também que você tenha gostado. Se você gostou, meu brother, minha brother, não esqueça de avaliar esse vídeo com positivo ou com negativo. Bom, e se você é novo, como eu já disse no início do vídeo, se inscreva aí e seja feliz aqui. Amanhã, 11h30, tem vídeo para o seu Android a partir das 11h30. Combinado? Fechado? Então, já era. Então, até amanhã. É nóis. Fiquem com Deus sempre. Valeu!